Se eu pudesse te contar, como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estar, até o lado eu voltaria Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha Ainda existe a Palmeira, lá na Gruta Três Marias Tua sombra, nosso abrigo, nos domingos de tardinha No tronco da Palmeira, já estão se apagando Versos de amor que escrevemos, dentro de um coração Mais um dia que se acaba, outra noite se aproxima Um suspiro que anuncia, outra lágrima perdida Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha